As inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida 2022, terminam hoje, dia 21. O exame será aplicado no dia 6 de março em oito cidades, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Durante a inscrição, o participante deve indicar a cidade onde deseja realizar a prova, anexar o diploma de graduação em medicina reconhecida no país de origem pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente. O valor da taxa de inscrição é R$ 410. Bom, eu fico por aqui. Para mais informações, é só você acessar o leagora.com.br e também as nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho